Prezados amigos, prezados universitários do Uni Salesiano, prezados professores e colaboradores e queridos todos que fazem parte da família do Uni Salesiano, da Universidade Salesiana de Arasatuba e Lins. Como reitor, eu queria aproveitar dos meios de comunicação para mandar uma mensagem sobretudo para os nossos alunos, nossos universitários, mas toda a família universitária. Neste momento em que a universidade está quase vazia, mas não está morta a Universidade Uni Salesiana porque todo o corpo dirigente da universidade, os colaboradores, funcionários, professores estão presentes e estão trabalhando muitas vezes online, virtualmente. Então, também as atividades universitárias vão para a frente. Mas queria dizer duas coisas. Primeiro lugar, é um momento especial, mas este momento não é que vai durar tantos anos. Se Deus quiser, em poucos meses vai acabar esta emergência. Então, tudo vai voltar à normalidade. Faz parte da vida algumas surpresas. Esta foi uma surpresa que, claro, não foi muito agradável. Mas queria dizer que aquilo que importa é a sua vida, a nossa vida. Não tem coisa mais importante do que a nossa vida. O tempo que, por acaso, estamos perdendo um pouquinho a ausência da universidade, tudo isso vai voltar. É o momento que vai passar. A história e a vida nos ensinou isso. Então, nunca desanimar. Em segundo lugar, queria dizer que isso nos convida realmente a ter confiança em Deus. Deus podia fazer com que este vírus não invadisse o mundo? Podemos dizer que sim. Mas ali uma frase que achei que é muito importante. Dizem que Deus não nos liberta de todas as doenças, mas Ele está presente em todas as doenças. No sentido que Ele não nos abandona. Nós não estamos sozinhos. É como neste momento as famílias se reúnem, e se unem para se ajudar, para viver e superar este momento. Assim os amigos, assim a igreja e outras instituições. Realmente Deus não nos abandona. Então, queridos universitários, não desanimem, não. Queria transmitir para vocês realmente esta beleza. Vocês são jovens, inteligentes, simpáticos e muito preparados. O mundo precisa de vocês. E vocês vão fazer grandes coisas na vida. Aproveite para estudar, continuar, seguir todos os programas virtual, que chegam através dos meios de comunicação, e a vida voltará à normalidade. É o momento, e todo momento realmente passa. Eu queria transmitir também uma bênção toda especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus e Nossa Senhora nos protejam, protejam toda a vossa família, as nossas famílias, e que nós possamos sentir realmente esta presença para não desanimar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.